Hoje eu separei 5 dicas de como transformar críticas negativas feitas nos seus vídeos, no seu canal Transformar isso tudo em algo positivo que vai ajudar o seu canal a crescer aqui dentro da plataforma Então se esse assunto te interessou, já assina a chamada dessa aula clicando no like aqui embaixo e vem comigo A primeira dica é sobre a crítica solta, aquele comentário solto que a gente lê lá no YouTube Falando alguma coisa sobre o nosso vídeo, sobre o tema que a gente abordou, o jeito que a gente falou E essa crítica fala, ah seria legal você mudar isso, seria legal você fazer alguma coisa diferente E assim, a gente mudar qualquer coisa no nosso vídeo, no nosso canal por causa de crítica solta De uma pessoa que fala em um vídeo ou outro, é loucura e deixa eu te explicar o porquê No YouTube existe uma coisa chamada maioria silenciosa Então tem muitas pessoas que consomem vídeos, consomem conteúdos nos canais aí Porém, elas gostam do que vem, mas não se manifestam, não engajam, não deixa like, não comenta, não faz nada mais Aquele vídeo é agradável para ela Em contrapartida, sempre, sempre, eu não sei o que acontece, mas sempre, em todo vídeo Se você fala uma palavra errada, se você solta aquela babinha, sabe, que você está falando Sempre vai ter alguém para apontar os erros, sempre tem Por esse motivo, eu acredito que você simplesmente pegar aquela crítica solta E aplicar no seu canal essa mudança é doideira E eu entendo que às vezes a gente tem um negócio chamado de vaidade Porque quando alguém solta uma crítica solta lá e fala Poxa, você podia falar mais de você, Kaique Pô, eu sou uma pessoa vaidosa, eu adoraria falar de mim Então, qual que é o racional da gente que ele fala? Vai lá e grave, é uma coisa que você quer fazer, é uma coisa que eles estão pedindo Porém, tem que ir com cautela nessa área aí Porque lembra, a gente tem que agradar, agradar a maioria E não pegar uma ou duas pessoas, tipo 1% do seu público E agradar somente eles Lembra, todo vídeo novo que a gente produz para o nosso canal no YouTube É tanto para inscritos, porém, como a gente está sempre focando em crescimento Também são para pessoas novas que estão chegando no nosso canal E eu já passei por isso também Quando eu estava começando esse canal aqui, o Escola para YouTubers A gente estava lá com mais ou menos uns 10 mil inscritos A minha audiência começou a realmente ficar engajada no que eu tinha a dizer no Kaique Pereira E em todo vídeo, eu começava a ver um ou dois comentários Poxa, Kaique, fala mais de você, faz um vídeo sobre você e não sei o que E estava bem na época que estava lançando, estava crescendo aquela tag 50 fatos sobre mim E aí, em todo vídeo, eu via dois ou três comentários Todo vídeo que eu postava Kaique, faz uns 50 fatos sobre você Seria legal uns 50 fatos sobre você A minha sorte é a seguinte Eu sabia qual era o interesse que o meu público tinha Quando abria um vídeo do meu canal Escola para YouTubers Quem abre esse canal tem interesse em conteúdo para os seus próprios canais Seja educacional, seja de produção, seja de pós-produção, edição Alguma coisa relacionada a YouTube e produção de conteúdo Então, qual que foi assim a sacada que eu tive? Eu queria muito usar a tag 50 fatos sobre mim Porque era uma coisa que estava crescendo muito a relevância e as buscas sobre esse assunto Porém, eu não podia fazer um 50 fatos sobre mim Por ter um canal focado na plataforma do YouTube Qual foi a solução? Eu fiz o primeiro vídeo do meu canal que bombou Que foi o 50 fatos sobre o YouTube Para você não vai parecer muito Mas naquela época, para mim, foi uma coisa absurda Eu vinha então com uma média de mil, duas mil visualizações por vídeo E quando eu produzi esse, foi o primeiro vídeo que alcançou 20 mil visualizações Pode não parecer muito, eu sei Mas para um canal que está crescendo, que é pequeno Aquele vídeo se tornou o quê? Uma porta de entrada para novos inscritos E é isso que a gente tem que ter em mente Principalmente quando a gente está fazendo vídeos para o nosso canal Todo vídeo tem que, como eu já te falei Tem que agradar a nossa audiência Mas também tem que ser uma porta de entrada para novos inscritos E aliás, eu acabei de falar um pouquinho de mim aqui, né? Se você quer saber um pouco mais de mim E também receber algumas diquinhas a mais sobre o YouTube Me segue lá no Instagram que eu estou soltando dicas toda hora Mas também estou falando de mim, né? A segunda dica também é relacionada à crítica solta Tem críticas soltas que a gente precisa dar toda a atenção do mundo Uma coisa é um comentário solto na nossa sessão de comentários de algum vídeo E está lá, não custa nada às vezes a gente responder também Porém, uma crítica solta sobre o vídeo Sobre o tema que está sendo abordado lá E assim, esse comentário Tem like, tem, sei lá, 20 comentários O que significa isso? Significa que a sua audiência está discutindo o assunto na descrição Na descrição No comentário do seu vídeo Então é importante a gente estar presente nessa discussão Ali pode surgir ideia de vídeo Pode surgir uma ideia nova para um quadro novo Podem ser mudanças que assim Como tem várias pessoas comentando e criticando e dando a opinião delas Isso pode ser... isso pode não Isso é muito valioso para nós criadores de conteúdo Quando a nossa audiência está discutindo muitas vezes como melhorar o nosso próprio canal Então nessas horas é bom a gente dar uma atenção especial Ler lá, ver o que está pegando E sentir se vale a pena a gente aplicar algumas mudanças Adaptar Mas que é importante a gente ir lá comentar e dar a nossa opinião O nosso ponto de vista O que dá para a gente fazer em cima daquilo Isso sim é muito importante Essa terceira dica, ela é mais focada para você entender que Nem sempre as críticas que a gente recebe Por maiores que seja um volume que vem da nossa audiência Que manda essas críticas Nem sempre ela é focada para o canal como um todo Mas pode ser focada para um vídeo Pode ser focada para um quadro E muitas vezes dependendo do nosso objetivo com o canal A gente pode optar por não efetivar aquela crítica Não fazer a mudança no nosso canal E aqui eu passei por isso há pouco tempo E eu acho que vai ser interessante essa experiência que eu passei Eu criei um quadro aqui alguns meses atrás Quando eu estava fazendo esse quadro Que era o Perguntas e Respostas A ideia era, as pessoas mandavam perguntas no Instagram E eu respondia essas perguntas em vídeo Todo vídeo levava aí de 4 a 5 perguntas O que assim, a minha audiência, vocês Deram um feedback muito, muito positivo E adoraram todo aquele conteúdo em um único vídeo Porém, qual foi o problema? O primeiro problema que eu encontrei Todo mundo, eu não, como iam 4 a 5 perguntas por vídeo Eu não conseguia encaixar 5 perguntas, 5 temas No título e na capa Não tinha como Geralmente o título e capa iam focado em uma das perguntas O que a encavalou em que? No que resultou em que? A maioria das perguntas que tinha dentro do vídeo O público que gostaria de saber a resposta dessas perguntas Nunca chegavam a assistir porque não estava sendo comunicado Lá na página de buscas, no título e na capa Em outras palavras, o que eu sentia era Estou desperdiçando muito conteúdo Solução? Ranca todas essas perguntas e vamos responder Uma pergunta por vídeo Qual foi a crítica que eu mais recebi Nas semanas seguintes Quando eu comecei a produzir esse tipo de quadro Que eu continuei produzindo De perguntas e respostas Só respondendo uma pergunta A maioria caiu matando Falando Kaique, volta a fazer várias perguntas Mas aí é aquela coisa Quando eu comecei a focar em uma única pergunta Primeiro, eu multipliquei o meu conteúdo Porque eu tinha muito mais vídeos Muito mais temas para produzir Segunda, como o vídeo era menor Focado naquela pergunta A minha retenção nos vídeos aumentou Afinal, quem abriu o vídeo só para ter a resposta Daquela pergunta específica Assistia e ia embora Muitas vezes não ficava para assistir o resto Em outras palavras Eu multipliquei as visualizações do meu vídeo Porque ele começou a ser mais recomendado E tudo mais Então, qual é a estratégia que eu tomei? Eu escuto o que o meu público está pedindo Para voltar a produzir mais conteúdo Ou eu continuo com a minha estratégia Que eu continuo entregando conteúdo Porém, agora com um crescimento mais acelerado Mais rápido e maior no meu canal E foi essa que eu escolhi Então, é aquela coisa Você tem sempre que dosar o seu objetivo no YouTube Com as críticas que as pessoas fazem para o seu canal Ou para um quadro Ou para um vídeo específico E a quarta dica tem absolutamente Tudo a ver com o objetivo do seu canal A gente tem que ter em mente O que a gente está fazendo Aonde a gente quer chegar O porquê você criou um canal no YouTube É para ser sua profissão? É porque você quer ser famoso? Quer tirar selfie na rua? É para ser o seu hobby? Então, você tem que ter isso muito na sua mente E eu tenho um exemplo muito, muito tenso Porque parte da culpa Do meu amigo ter quase perdido o canal dele Parte dessa culpa foi minha também Então, deixa eu te explicar o que aconteceu Você talvez conheça o Marcel Cumi Do canal Santo Papo Ele é meu amigo A gente está sempre falando Ele também ajuda bastante aqui na escola para youtubers E o que rolou foi o seguinte O Marcel, ele comprou o raio de uma moto Uma moto Ele tem um canal de relacionamento Com mais de meio milhão de inscritos E ele comprou uma moto E publicou na aba comunidade aqui do YouTube dele Que ele comprou o raio da moto E o pessoal começou a responder Nesse post da moto Que da hora Ia ser muito legal ver um vídeo seu andando de moto Ia ser muito legal fazer Faz um motovlog E o Marcel, que adora moto O que ele falou? Meu Deus O meu público está querendo que eu faça vídeos de moto Eu amo moto Vou começar um motovlog Ele veio falar comigo disso do motovlog E óbvio que eu super apoiei Falei, mano Vai fundo Você vai criar mais conteúdo para a internet Vai crescer mais o seu nome Vai fundo Mas ainda não foi aí a parte Que eu contribuí para quase o fim do canal dele Então, ele chegou e falou Putz, mas eu preciso de uma câmera de ação Para colocar no capacete Um negócio assim Eu falei Puxa, Marcel Eu tenho uma Até foi um vídeo que eu fiz aqui dessa camerinha É só clicar no card se você tiver interesse em ver Eu falei Essa camerinha está aqui em casa Mas eu não uso Porque eu não saio de casa gravando com câmera de ação Eu nem gravo fora de casa Ele falou Putz, você não quer me mandar? Eu falei Claro Te faço um precinho Mó de boa E te mando Mandei para ele Uma semana depois Ele me mandou um vídeo todo editado Com o logo do canal de relacionamento dele Lá do Santo Papo Com o motovloga Com a coisa na cabeça Nessa hora que aconteceu Eu quase enfartei E eu comecei a conversar com ele Exatamente o que eu estou te passando agora Muito cuidado com o objetivo Que as pessoas que assistem o seu vídeo A grande maioria dos seus inscritos Têm interesse no seu vídeo Qual é o interesse deles? Ah, é relacionamento Então por que você está em cima de uma moto Num canal de relacionamento? Será que isso não vai resultar em uma desinscrição Em massa dos seus inscritos? Porque esse não é o interesse principal deles? Será que vai valer a pena mesmo Você correr todo esse risco? Então tem várias coisas por trás Mas muito cuidado com essa coisa de vaidade Ah, mas o meu inscrito pediu para eu fazer um vlog De uma coisa que eu amo e que eu queria muito fazer Ok, mas e a maioria do seu público? O que ela vai pensar desse assunto diferente Que você está produzindo? É o interesse? É o objetivo principal que levou ela a se inscrever no seu canal? Essa é a principal pergunta que você tem que responder Antes de fazer um vídeo alucinadamente diferente E sair adaptando o seu conteúdo a algumas críticas Você também é meio louco às vezes? Tem uma ideia tipo do nada e você precisa gravar Precisa publicar no seu canal do nada Tipo, enlouquecidamente Ah, vamos fazer o bagulho! Se você já passou por isso também Me conta aqui embaixo nos comentários E esse quinto e último ponto Quinta e última dica que eu tenho É engajar com os críticos do seu canal Muitas vezes, claro, é aquela coisa Crítica só é importante aquela que é construtiva O cara que só veio para te xingar Dane-se ele, ok? Então, aquele cara que está criticando Que está dando a opinião dele De como melhorar o seu conteúdo Do que ele acha que poderia melhorar Uma coisa que é muito importante É a gente estar presente lá Meio que, olha, eu entendo o que você está falando Eu acho que dá para fazer Eu consigo aplicar essa mudança Por quê? Quando a gente engaja com ele E muitas vezes a gente aplica aquela mudança Que foi sugerida pela própria nossa comunidade De inscritos engajados Cara, isso vai... Cria quase que um relacionamento Entre você e a sua audiência Como se vocês fossem realmente amigos Porque, meu, eu estou escutando o que você tem a falar Então me manda que eu consigo colocar aqui Então, isso também é muito importante Você está, não só a sua audiência estar presente para você Criticando e te ajudando Mas você também está presente para ela Se comunicando e conversando Isso sim, que é criar uma base concreta De fãs e de inscritos engajados Então, essa é uma outra dica que eu acho muito importante Que é você dar atenção para os críticos também Isso é também muito importante E se você achou as dicas desse vídeo top Não esquece de me ajudar E ajudar outros criadores também Compartilhando esse vídeo naquele grupo do WhatsApp Naquele grupo do Facebook Que eu sei que você participa Que tem outros criadores Que também iam gostar bastante De saber das coisas que eu te passei hoje Até a nossa próxima aula E tchau! Tchau!